Salmo 51 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das Tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti, contra Ti somente pequei, e fiz o que é mau à Tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Esconde a Tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da Tua presença e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da Tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os Teus caminhos e os pecadores a Ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o Teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz o bem a Sião, segundo a Tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o Teu altar. O Teu altar. O Teu altar.